Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade aqui do canal. Vamos falar um pouquinho do Atlético, o que se classificou para a fase de grupos da Libertadores no dia de ontem e está em busca de mais reforços para a competição. Em negociação com o Anjo Romero e com o Jobson, o clube não crê que seja possível fechar com a dupla antes do prazo estipulado para a estreia no Grupo E diante do Serro Portenho do Paraguai, no dia 6 de março. O Galo planeja enviar a lista ainda hoje a Comembol para não ter problemas semelhantes ao da fase 2 do torneio, quando foi multado em cerca de 15 milhões de dólares por irregularidades na inscrição de jogadores. A CBF também assumiu a culpa e ressarcirá o clube pelos gastos. No entanto, a diretoria acredita que não há tempo hábil para ter novos atletas nesta lista para a Libertadores. O Atlético escreveu 25 atletas para enfrentar o Danúbio e o Defensor na fase 1, digamos assim, a primeira fase da Libertadores, ambos do Uruguai. Agora na fase de grupos, o clube terá direito de colocar mais 5 atletas. Os escolhidos para a etapa seguinte do torneio já estão no próprio elenco comandado pelo técnico Leverkus. O técnico também fala sobre o assunto e adota uma cautela. Essa é uma situação um pouco delicada para resolver. Temos que resolver amanhã, o último prazo. Temos que colocar 5 jogadores, declarou Leverkus a uma entrevista na coletiva de imprensa. Então o Atlético, como eu já havia dito para vocês, como eu já tinha passado muito tempo para vocês, Já estou falando há muito tempo que o Atlético não ia ter nenhuma dificuldade em passar por esses dois times nessa primeira fase da Libertadores. Se classificou com um time muito forte, com um time muito consistente, com um elenco praticamente fechado. Só que a diretoria quer trazer mais reforços ainda para disputar essa competição aí, que é uma das mais importantes que o Galo vai estar disputando nessa temporada. Então o Angel Romero está na lista desses possíveis reforços. E o Jobson também, do Red Bull Brasil, está na lista. Só que o Jobson, o Santos, está aí no páreo também, tentando contratar o Jobson. Então é um pouquinho mais complicado. O Romero está lá em, vamos dizer assim, está meio que brigado com a diretoria corintiana, não quer ficar, demonstrando que não quer ficar. E o Atlético está muito interessado na contratação do Romero. Porém, essa negociação, essa contratação está muito enrolada, já tem um tempo que está acontecendo e não vem. Só que o Galo está brigando para trazer o Romero e também para trazer o Jobson para a sequência na Libertadores e também para a estreia do Campeonato Brasileiro e também para a sequência do Campeonato Mineiro. Tem muita competição o Atlético, também tem Copa do Brasil, tem muita competição. Então a diretoria quer montar um time, um elenco muito forte, um elenco que dê conta de todas essas competições. E a diretoria está mostrando para o seu torcedor que está correndo atrás, que está tentando contratar os jogadores. Já trouxe vários reforços para essa temporada. Você que é mais antigo aí no canal, sabe que a diretoria do Galo trouxe bastante reforço aqui para a equipe, porque todas as contratações que o Galo fez nesse ano eu trouxe para vocês aqui no canal. Então a diretoria está brigando, está lutando bastante para estar trazendo reforços aí para a equipe, para a disputa dessas competições. E não está sendo diferente nesse início de 2019, nesse início de Libertadores. A diretoria também está brigando bastante para trazer reforços para esse time chegar ainda mais competitivo lá na frente. Então, creio eu que a diretoria está fazendo o seu papel e os jogadores também estão fazendo o seu papel e conseguir uma classificação para a fase de grupos da Libertadores, o que era mais importante nesse início de temporada. Mais informações aí sobre o Atlético eu venho trazer para vocês aqui no canal, mas para isso preciso que vocês se inscrevam e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.